Começa agora a especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas com Juliana Maia. Boa noite a todos que nos acompanham pela web ou pelas rádios EBC. Eu sou Juliana Maia, está começando o Caiu no Enem. Aqui nos nossos estúdios em Brasília estamos recebendo professores que vão comentar as principais questões da prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2014 foi aplicado neste final de semana em mais de 1.700 cidades do país para mais de 8 milhões de inscritos. E vale ressaltar que o Enem é a principal porta de entrada do estudante do ensino médio para o ensino superior, seja para quem quer usar a nota para conseguir uma vaga na universidade pública ou para quem deseja uma bolsa em uma faculdade particular pelo programa Universidade para Todos. Depois de uma maratona de dois dias, num total de 10 horas de prova, o cansaço é muito grande, mas mesmo assim todos a essa hora devem estar ansiosos para saber como se saíram nas provas. Hoje a gente vai comentar as principais questões das provas de linguagens, de matemática e, é claro, de redação. O tema da redação do Enem deste ano pegou todo mundo de surpresa, foi publicidade infantil. O professor Marcelo Freire, do pré-vestibular Alube, vai comentar com a gente já já como foi a prova de redação. E se você quer mandar sua pergunta ou comentário sobre a prova de hoje, use a hashtag caiu no Enem lá no Facebook ou no Twitter, tá bom? No Facebook é facebook.com.br e no Twitter é arroba ebc na rede. Lembrando que também estamos ao vivo pelo portal EBC, lá no www.ebc.com.br e nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Neste domingo, os candidatos tiveram que responder a 45 itens sobre linguagens, 45 itens sobre matemática, mais a redação, tudo isso em 5 horas e meia de prova. Não é mole não, viu gente? Então, vamos começar aqui o caiu no Enem de hoje pela prova de matemática, conversando com os professores aqui de Brasília, o Gustavo Candeia, do Mesomp, e o John Lennon, do Colégio JK. Boa noite, professores, tudo bem? E antes da gente começar esse bate-papo, nossa equipe foi às ruas para ouvir aí o que os estudantes, o que o pessoal que fez a prova, o que eles acharam da prova de matemática. Antônio James da Silva, eu tenho 24 anos. Esse é o bicho para todo mundo. Meu nome é Ana Libani, eu tenho 16 anos. A parte matemática não estava em si muito complicada, mas é questão pessoal mesmo, que eu tenho mais dificuldade. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. As questões, além de ser grande, quando terminava de ler, a pessoa tinha que voltar ao início de novo, para tentar reler de novo e entender um pouco a questão. Amanda Cavalcante, 19 anos. É muita conta, você tem que fazer para chegar ao resultado. Não é só uma conta que você tem que fazer, você tem que fazer várias para ver qual é o resultado exato. Meu nome é Camila Barros de Cristo, eu tenho 16 anos. As questões de matemática eu achei boas, na verdade as questões, muito boas. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. Uma matemática eu não costumo ir muito bem e foram as questões que eu achei que tiveram uma dificuldade maior. Alessandra Pereira da Silva, eu tenho 17 anos. Tinha uma sobre um corrimão, que tinha que saber qual era o caminho que a mão ia fazer quando subisse o corrimão, e aí eu fiquei meio em dúvida nela. Eu me chamo Ana Lúcia, eu tenho 16 anos. Por que que eles colocam tanta porcentagem? Eu queria saber disso, porque 50% das questões são sobre porcentagem. E aí, professor Gustavo, vou começar perguntando por que que tem tanta porcentagem? Poxa, porcentagem é muito cobrado justamente por a gente usar no dia a dia. Você vai numa loja, pede um desconto, desconto é sempre um desconto percentual. E tendo em vista que o objetivo, sendo o exame do ensino médio, é justamente isso, refletir a realidade, acaba que tem muitas questões que envolvem essa ideia. Mas, em geral, são ideias simples. Um dos jovens comentou sobre a dificuldade dos cálculos, que realmente foi uma prova que teve muitos cálculos difíceis. Já teve provas anteriores que esses cálculos eram mais tranquilos. E essa prova eles puxaram um pouco a mão em relação a alguns cálculos. Eles têm razão. Professor John Lennon, você concorda? Estava mais difícil essa prova? É, plenamente com o professor Gustavo, né? Se você pegar a prova dos anos anteriores, os textos eram maiores, mas a dificuldade da questão em si eram menores. Teve questões aqui que o aluno poderia fazer numa leitura, tipo a questão 137. Se o aluno pegar para fazer, ele faz somente uma leitura. Mas tem questão que o aluno tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes para ter uma interpretação legal sobre a questão, para poder jogar o item, acertar o itemzinho aqui na questão. Professor John, e aí como é que faz, né? Essa prova junto com a prova de redação, que é uma prova também que demanda tempo do candidato, prova de português. Você acha que os candidatos acabam perdendo, assim, tendo um pouquinho de dificuldade para administrar esse tempo e para fazer tantos cálculos numa prova, assim, cansativa? Essa colocação é muito boa, Juliana, sabe por quê? Porque o aluno, quando ele vai fazer uma prova de redação, ele denota um tempo de pelo menos uma hora e meia, que ele tem que fazer o rascunho e depois ele vai ter que passar para a folha definitiva. E 45 questões de matemática é a metade das questões da parte exatas. E se você denotar, são 90 questões. Entre essas 90, 45 são de matemática. E a maioria dos alunos, às vezes, está fazendo cursinho, foca mais bastante em algumas questões, em alguns conteúdos, tipo porcentagem. Pode dar porcentagem que todo ano vai cair na prova do Enem. É um conteúdo que o aluno vê na oitava série, que é o nosso nono ano, vê no primeiro ano, aplicado com aumento, se ele vai fazer uma compra no shopping, um desconto que ele vai ganhar se ele for comprar duas camisetas, uma calça, e vê no segundo ano aplicado com log. Então, o aluno, ele vê praticamente em todo o terceiro ano. E sempre vai cair na prova do Enem. Essas questões de matemática, o momento de porcentagem, como o professor Gustavo Candeira citou aqui. Não tem como fugir, né, professores? Exatamente. Um dos alunos aí falou da questão do corrimão. Queria que você comentasse com a gente, professor Gustavo, mas antes eu queria mostrar a imagem para quem nos acompanha pela web. E aí queria te pedir, professor Gustavo, ajuda para traduzir isso aí para os nossos ouvintes, né, das rádios EBC, a questão do corrimão. Tá joia, Juliana. Essa questão no caderno cinza foi a questão de número 140. O texto dela diz o seguinte. Aí o autor pergunta. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, no plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é? Aí olhando para as alternativas, eu não sei se tem um corte da imagem, mas o pessoal em casa vai ter, né, a prova na mão. O que é importante nessa questão é essa palavra projeção ortogonal. Isso é sempre cobrado no Enem. Na prova passada, essa projeção ortogonal foi de uma imagem de uma gangorra. Na antepenúltima, foi dentro de um globo da morte, dois motociclistas. Essa projeção ortogonal é sempre cobrada. E nesse caso, a ideia era simples, era olhar para a imagem de uma escada e tentar realmente projetar no chão. Como se a gente imaginasse, assim, para que todos entendam, um sol do meio-dia e a sombra que isso geraria lá no chão. Aí com isso na mão ficaria muito simples perceber que no caderno cinza, a alternativa correta era a alternativa C, essa questão 140. Perfeito. Professor Gustavo, mais alguma questão, assim, que você ressalte que possa gerar dúvida em quem fez a prova? Poxa, teve, assim, foi uma prova muito bem feita, muito bem elaborada e cobrando o conteúdo do ensino médio, assim, conteúdos de ponta. Tanto tem, como toda prova, tem questões fáceis, mas também tiveram questões com grau de dificuldade bem bacana. Tem uma que o ouvinte vai conseguir acompanhar, assim, e ela não vai precisar de cálculo? A questão 144 é uma questão de geometria espacial, de semelhança entre sólidos, um assunto bem encobrado em várias provas. Aí, se a gente tiver um tempinho para ler essa questão, ela é bem simples. Por favor, vamos aproveitar. É a questão 144 do caderno cinza. Ela dizia o seguinte, Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou oito minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? A essa questão, como são dois cubos, cubos são sólidos semelhantes. Eles sempre serão. Não importa o tamanho, é como se a gente tivesse uma ampliação ou uma redução do cubo. Como ele fala no texto que um é metade do outro, aí o aspecto conceitual cobrado foi que a razão de semelhança, a divisão entre os volumes é igual à razão de semelhança ao cubo. Aí se a gente pensasse no menor, como ele é a metade, isso ao cubo, meio ao cubo, seria um oitavo. Bem simples, não é um conto simples. Então ele levaria um oitavo do tempo necessário para encher a parte de baixo. Aí no texto ele falava que a metade embaixo foi oito minutos, com mais oito minutos, dezesseis. Um oitavo desse tempo, dois minutos. Ou seja, ele levaria oito minutos, porque o oito já estava lá. Com mais dois minutos, a resposta correta, alternativa B, dez minutos, ele gastaria para encher esse sólido que está na figura, quem está acompanhando em casa. Obrigada, professor. Queria fazer a mesma pergunta para você, professor Jones. Tem alguma questão que você queira comentar com quem está nos acompanhando pela internet? É interessantíssimo aqui para os alunos, que é uma questão que não precisava fazer muita conta, que é a questão 162, página 26 do Caderno Cinza. É uma questão que envolve funções, que ele denota aqui no texto. Deixa eu olhar aqui. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial F de grau menor que 3. Se a função tem que ser um grau menor que 3, ou ela pode ser uma função do segundo grau, ou uma função do primeiro grau. Aí ele fala assim, para alterar as notas X da prova, essa parte é muito importante, porque as notas é a variável X e não a variável Y. Então, se o aluno pegar a prova em casa, ele vai perceber que você vai ter a variável X e a Y da prova. Aí ele fala assim, para as notas Y igual a F de X da seguinte maneira. Aí ele te dá três ocasiões aqui. A nota 0 permanece 0, então se o aluno tirou 0, ele vai continuar com 0. A nota 10 permanece 10. Então, se o aluno tirou 10, continua com 10. E a nota 5 passa a ser 6. Isso é o que acontece demais com a gente quando a gente dá aula, né? Com a turma tirando a nota muito baixa, a gente tem que rever um conceito. Vamos valorizar um pouquinho a nota do aluno, dar uma recorrigida. Aí ele fala assim, a nota 5, que era a média dessa prova, passa a ser 6. Aí ele fala assim, a expressão da função F de X a ser utilizada pelo professor é... Galera, muito interessante. Esse é o tipo de questão que você não precisa montar a função. Você pode ir pelo método da tentativa. Esse é o método aqui. Por quê? Vamos pela letra E. Professor, a letra E pode estar certa? Pode, porque se o aluno tirou 0, X não é igual a 0? Então, a nota dele não pode ser 0? Então, olha só. Se o aluno tirou 0, a nota dele tem que ser 0. Então, a letra E cabe. Mas aí também, professor, e se você colocar no lugar do X, 5? Vai dar 6 o Y? Não, porque Y é igual a X. Então, esse item está errado. Essa letra aqui, letra E. Olha a letra D. Se você colocar no lugar do X, 0, vai ficar o quê? 0 mais 2, 2. Mas a questão fala o seguinte. Se o aluno tirou 0, ele permanece com a nota 0. E olha para a letra C. É a mesma coisa. Você vai substituir os valores. Tem que dar exatamente o valor que ele falou na questão. Eu gabaritei essa questão pela letra A. Se você substituir 10 no lugar do X, vai dar a nota 10. Se você substituir no lugar do X, 0, vai dar a nota 0. E se você substituir no lugar do X, 5, vai dar a nota 5. É uma questão de tentativas que o aluno faz de uma maneira muito rápida na hora da prova. Maravilha. Gente, eu fiquei sabendo que tem a questão número 170 do Caderno Cinza. Eu queria que vocês, por favor, dessem uma olhadinha. Não sei se vocês já tiveram tempo de acompanhar essa questão, que fala sobre a taxa de desemprego em São Paulo em 2011. Quem tem o hábito de ler jornais, teve mais facilidade em analisar esses gráficos que aparecem nessa questão? Poxa, ler é sempre interessante. O hábito de ler jornais dá uma bagagem muito legal para os alunos. E, por exemplo, até isso ajudaria na redação. Foi um tema que quem tem esse hábito, quem assiste televisão, quem está antenado, no dia a dia, tem uma ideia legal. Em relação à matemática, nessa questão especificamente, ela ajuda pouco. Porque, assim, é um dado interessante, tem esse conhecimento geral que a pessoa tem. Mas, para ela, a gente precisaria de alguns outros detalhes da matemática. E o legal, assim, a grande ajuda desse hábito de ler jornais é a interpretação gráfica de figuras, que é outra coisa que o Enem também cobra bastante. A pessoa vai se familiarizando, né? Se familiarizando com as informações em gráficos, tabelas, todo mundo que fez a prova sabe disso, o tanto que isso é cobrado no Enem, assim, toda essa informação visual. Aí, essa questão ainda é bem interessante. Ele diz, né, o gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Aí, nessa questão, a pessoa tinha que prestar muita atenção no gráfico, nas legendas. O aberto era em relação a 2012, oculto em relação a 2012 e o total, ele falava de 2011. Ele estava comparando anos, talvez essa tenha sido a dificuldade. Aí, ele diz, suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Esse é o grande detalhe, muitas informações, os meses. Aí, por último, o autor pergunta, nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de... Aí, a resposta correta dessa questão, a alternativa é 7,9 em termos percentuais. Aí, é claro que a grande dificuldade dela é que, numa primeira leitura, esses dados estão muito dispersos. É difícil para o aluno assimilar toda essa informação. E essa é a pior dificuldade do Enem, essa questão do tempo. São 45 questões de matemática. E a pessoa tendo, no máximo, 3 minutos para cada um. Para ler o texto, pensar... Você estava falando, inclusive, que tem aluno que nem consegue finalizar a prova de matemática porque acaba deixando por último, né? É... A prioridade é a redação, né? O aluno tirando uma boa nota na redação, ele depois perde uma hora, perde duas horas na redação. Aí, quando ele vai começar a fazer a prova, vai por português, que é uma coisa mais tranquila, uma leitura mais fácil. E depois vai por matemática. Aí, vai ter umas questões que ele vai pegar, que ele vai se encaixar no perfil do aluno, que ele vai fazer da maneira mais rápida. E vai ter questões, como o Gustavo falou, que ele vai ter que ler uma, duas vezes para ter uma interpretação legal. E uma dessas questões, Gustavo, que eu estava vendo, é a questão 159, que é um conteúdo que é análise combinatória. Análise combinatória é um conteúdo que envolve muita interpretação. Então, se o aluno trabalha bem com interpretação, ele se dá de bem na questão. Mas se o aluno não entende muito bem, ele consegue observar várias coisinhas para fazer aquela questão e acaba errando a questão. É um conteúdo muito difícil no ensino médio e muito difícil também aplicado nos cursinhos. Eu acho que a gente não tem tempo de ler a questão aqui, porque o texto é muito grande. Ele é muito extenso, é um texto grande. Mas é uma questão que fala de locação, que uma pessoa pode ter que colocar dois filmes por dia. E ela fala assim, que foram 16 lançamentos. Então, ele fala que foram oito filmes de ação, cinco filmes de comédia e três filmes de drama. Aí ele fala assim, 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Olha só que interessante. Essa questão, ele vai alugar primeiro um filme de ação e um filme de comédia. Então, se ele tem oito filmes de ação e cinco de comédia, ele tem uma possibilidade de alugar um filme de ação com o de comédia. Aí que você, o gabarito, na minha opinião, eu marquei a letra C porque ele pode inverter também. Porque não necessariamente vai ser primeiro o filme de ação e depois o de comédia. Pode ser o de comédia e depois o de ação. Porque essa ordem aqui não importa. Então, você divide por dois. Aí fica a letra C, que é oito fatorial, oito filmes de ação, vezes cinco fatorial, que são cinco filmes de comédia e três fatorial, que são cinco filmes de drama, ou três fatorial, três filmes de drama, desculpa, dividido por dois elevado à oitava, que você pode permutar a ordem, ação, drama e comédia. Bom, professor, muito obrigada. Você, inclusive, traduzindo e resumindo a questão para a gente, né? Porque o contexto dela é muito grande, a questão 159 aí. Perfeito, perfeito. Eu queria encerrar com esse primeiro bloco, a participação de vocês, perguntando para o professor Gustavo se os temas do cotidiano apareceram também na prova de matemática, professor. Com certeza. Como aquela jovem citou, assim, ao término da prova, a questão da porcentagem, que é algo muito do cotidiano. E vai ter questão sobre o consumo da água, né? Consumo da água, uma prova bem, assim, uma prova bem dinâmica e uma prova bem atual e muito bem elaborada em relação à matemática. Essa última questão que o John citou, uma das mais difíceis da prova, que a gente até divergiu no gabarito dessa questão. Assim, para o aluno ter um grau de dificuldade extremo. Assim, mas, poxa, uma prova muito bem elaborada, muito bem feita. Geralmente, geometria, inclusive, é quem... É o que cai mais. E, assim, a forma usada para também colocar o cotidiano ali na prova de matemática, né? Tanto aquela questão do cubo, a imagem de uma piscina, um paralelipípedo e a parte geométrica da prova no Enem é sempre uma tendência muito forte. E o importante é que o aluno pense que geometria não cai, né, Gustavo? Tipo assim, é o que é mais cobrado. É verdade. E a gente recebe mensagem direto também, ontem mesmo, antes de... A prova acabou e o aluno, ele não consegue segurar aquela ansiedade. O aluno já pega o gabarito e quer corrigir. Eu acho que o aluno deve esperar, porque isso pode atrapalhar no segundo dia de prova. Ele corrigiu o primeiro dia, às vezes ele não tirou nota tão legal, aí ele vai perceber assim, pô, foi ruim demais. Então, deixa pra corrigir no domingo, depois fez a prova de edação, a prova de matemática, a prova de português, que dá uma confiança maior na hora da prova. Perfeito. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Tá certo? Espero que os meninos, meninas, todo mundo que fez a prova aí tenha se saído muito bem em matemática, viu? Ok, pessoal. E a gente encerra, então, a primeira parte do nosso programa, Caio no Enem, com os comentários dos professores Gustavo e John sobre a prova de matemática. Na sequência, vamos dar início aos comentários da prova de linguagens. Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. Gente, quando o aluno se inscreve na prova do Enem, ele escolhe se quer fazer a prova de inglês ou de espanhol. Pra quem não sabe, a prova de linguagens inclui ainda questões de artes e de português, tanto gramática quanto literatura. A gente vai comentar já já esses temas aqui no nosso programa. Então, aproveite pra tirar suas dúvidas ou contar pra gente o que você achou da prova. É só mandar seu recado pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter, usando a hashtag Caio no Enem. Os nossos endereços são facebook.com.br No Twitter é arrobaebcnarede. Lembrando que também estamos ao vivo pelo portal EBC no www.ebc.com.br E também nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. E no finalzinho do Caio no Enem, o professor Marcelo Freire, do Colégio Alube, vai conversar com a gente sobre a tão esperada prova de redação que teve a publicidade infantil como tema. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje ou quer rever o programa de ontem, a íntegra está disponível no portal EBC, tá? Então, é só acessar www.ebc.com.br e também clicar lá no canal de educação. Vamos então à segunda parte do nosso programa, Caio no Enem. Já estão aqui comigo os professores que vão comentar parte da prova de linguagens, especificamente os itens de língua estrangeira. E a gente agradece muito a participação do professor Ricardo, de espanhol. Obrigada, professores. Também do professor de inglês do Colégio Sigma, André Luiz. Boa noite e bem-vindos, professores. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, viu? Joia, queria saber, antes, na verdade, de saber as impressões, vamos saber de maneira geral o que os alunos acharam das provas de hoje, né? Nossa equipe foi às ruas pra saber se a galera ficou cansada, se acharam as provas difíceis. Vamos conferir. Meu nome é Ana Libani, eu tenho 16 anos. Todas as questões exigem uma interpretação de um texto, então é um pouco complicado, mas isso foi interessante. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 19 anos. Assim, o primeiro dia eu achei mais difícil. Hoje o tema da redação que eu achei um pouco mais complicado, porque ele não tinha sido tão comentado assim. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. Foi uma prova, assim, meio complicada, nos termos de lógica, entendeu? E também na redação também pesou um pouco. Meu nome é Alex, tenho 18 anos. No primeiro dia foi até uma prova bem... Não esperava que fosse tão fácil, né? Esperava que fosse mais difícil. Quanto ao segundo dia, que é hoje, realmente tive dificuldades nas questões de matemática, eu confesso. Luciano Pereira da Silva, eu tenho 17 anos. É, eu achei complicada, mas como foi a primeira vez, eu acho que eu me saí bem pra primeira vez. Gislene de Souza, 46 anos. É o nono ano que eu faço, eu acho que essa foi a melhor. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. É, em geral, assim, eu não achei uma prova muito complicada. Tem questões mais difíceis, mas no geral, assim, eu achei uma prova normal, assim, nem muito difícil, nem muito fácil. Bom, aqui é o meu lado, o professor André Luiz, e ele que é professor de inglês do Colégio Sigma. Tudo bem, professor André? Boa noite. Obrigado, é um prazer. Professor, você ouviu aí, o pessoal falou, fez os comentários de maneira geral, mas queria saber, com relação à prova de inglês, se você achou que foi uma prova difícil? Não, a prova de inglês, a prova de línguas estrangeiras, ela acontece desde 2011, então já dá pra traçar um perfil, uma característica específica da prova de inglês. Costumam ser cinco questões, pra cada questão tem o seu texto, até o ano passado tinha uma tirinha, que era questão fácil, esse ano eles tiraram essa tirinha, estava conversando com o professor de espanhol aqui, a gente estava, estávamos achando que ia cair Mafalda esse ano, por ser cinquenta e na área de Mafalda, comentamos em sala, e foi uma tristeza, mas a prova, aparentemente, foi uma prova tranquila, foi uma prova tranquila. Questão, não são questões, é questão fácil, questões médias e uma em particular difícil. Ah, eu quero saber qual é essa uma, se o senhor pode contar pra gente? Bom, eu vou começar pela fácil, estamos com caderno cinza, a questão 94, que tem um gráfico, na verdade é como se fosse a página de um site, que é o eFeedback, falando só por essa página da internet, daria pra ter uma noção do que seria pedido nos itens. Então, mesmo que não soubesse inglês, daria pra ter noção do que está sendo pedido, que era compra, na verdade era doação, caridade. No caderno cinza eu marquei a letra C, né? Todo ano, com exceção de 2013, todo ano aparece uma música ou uma poesia. E isso que eu ia te perguntar, e aí? Esse ano apareceu, voltou. Que bom, fico feliz, né? É tão incentivo à literatura. Foi Bob Dylan que apareceu? Bob Dylan, na verdade esse ano foi. Dois anos atrás foi Bob Marley, esse ano foi Bob Dylan, fiquei preocupado em errar, né? Então até anotei aqui. Foi Bob Dylan, sim, falando... Imagino que tenha sido retratando a guerra de Vietnã, né? Mas aqui, na verdade, falando recrutar os soldados. No caderno cinza também seria a letra C. A que eu achei, não é que tenha sido difícil, mas o aluno leu muito, tem um texto, nessa prova em particular, é a questão 91. Que falando de arranha-céu, falando de um arquiteto, né? Então só pelo título e o subtítulo praticamente daria para responder a questão. Então, leu um texto enorme, com um, dois, três, com cinco parágrafos, só para utilizar o título, o subtítulo e no máximo o primeiro parágrafo daria para responder. Então, acaba tendo muita informação, né? Que lá na frente vai precisar do tempo para as outras matérias, né? Professor Ricardo, me conte uma coisa. Ele falou do Bob Dylan que apareceu, né? A questão da música sempre aparece nas provas do Enem. É uma boa dica para os alunos ouvirem música, tanto em inglês quanto em espanhol? Com certeza, né? E, assim, eu me sinto um pouco frustrado também, André, porque nós apostamos muito na Mafalda. Esse ano, cinquentenário da Mafalda e em outras provas, é recorrente o uso das tiras da Mafalda. Não somente na prova de língua espanhola, como também na prova de língua portuguesa. Ano passado, na questão 96, uma questão após a prova de espanhol, questão da Mafalda, né? Então, assim, é uma tira que aparece com muita frequência, né? Nas provas. Eu incentivo, acho que o André também, da mesma forma, o ensino, o aprendizado de música, a poesia. Esse ano também, com a morte de Gabriel Garcia Marques, nós trabalhamos muito isso em sala de aula, apostamos muito, né? E a prova não trouxe dessa vez uma música ou um poema, especificamente, do Gabriel Garcia Marques. Mas nós tivemos aqui um poema da Sissi Maia, que é uma poetisa uruguaia, contemporânea, apareceu. E, mais uma vez, o Enem reforça a tendência do espanhol latino-americano. O espanhol de Espanha, ele cada vez mais, é um pouco mais de lado. Acredito que a valorização da nossa cultura local, né? O Brasil e os países latino-americanos, né? Ou seja, o Brasil dentro de um contexto latino-americano, né? Então, acho interessante. Mas, dessa vez, nós não tivemos uma música, por exemplo, como nós tivemos na prova de inglês. O professor Ricardo, tem muita gente que, às vezes, opta pelo espanhol, achando que vai fazer uma prova mais fácil. E aí? Verdade, é isso? Ah, não, isso é terrível, né? E, assim, só para exemplificar, na questão 95 do nosso caderno, nós temos aqui um falso cognato e uma palavrinha, que eu até estava discutindo daqui a pouquinho, a professora Vivi vai entrar com a gente também, uma palavra originária do latim. Se a gente for observar, aqui no caderno, está assim, ó, lactância durante ele, embaraço, e entendem. Embaraço não é o que você está imaginando em casa ou no rádio, está certo? Embaraço, em espanhol, é gravidez. Imagina o aluno, né? Então, assim, o bom é que nós temos uma imagem, né? Então, essa parte pictórica ajuda o aluno, né? Ou seja, ele está vendo a imagem e consegue fazer um desenho, imaginar o que seja embaraço. Mas o aluno pode ter um problema. E a palavra tandem, é uma palavra de origem latina, porque, assim, no espanhol, nós não temos palavras com final M, né? Isso, nas normas do espanhol, não se coloca palavras com final M, né? Ou seja, geralmente se coloca N no final de palavras, o que reforça que é uma palavra de empréstimo, né? Ou seja, uma palavra de origem latina. Daqui a pouquinho a nossa querida Vivi vai comentar um pouco sobre isso. Mas exatamente disso, para provar que a prova de espanhol, ela tem os seus pequenos problemas, né? Ou seja, muitas vezes o aluno foge de uma prova de inglês para ir para a prova de espanhol, nessa perspectiva de achar mesmo que a prova é mais fácil. E às vezes algumas palavras podem confundir ali na interpretação do texto, né, professor? É, com certeza. Agora, eu tenho que ressaltar uma coisa, Juliana. O Enem, diferente de outras provas, ele coloca muitos falsos cognatos, porém, ele explora outros campos da competência e das habilidades previstas para a prova de espanhol, né? Então, ou seja, nessa prova, por exemplo, o aluno não sabia o que era embaraço, mas ele pergunta a perspectiva da primeira pessoa do plural em relação ao que o enunciado está colocando. Ou seja, uma questão que envolve alguns conhecimentos linguísticos, e aí o aluno tem uma condição melhor de responder a questão mesmo sem saber aquela palavra, aquele falso cognato, né? Entendi. O senhor falou do Gabo, que não apareceu especificamente, mas o Vargas Llosa apareceu. É verdade, é verdade, né? Ou seja, dois ícones da literatura hispano-americana, né? E eu esperava um texto sobre... Quando o Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, tem um texto lindo, né? Que ele fala sobre o que é ser latino-americano. Eu esperava isso. Mas apareceu o do Vargas Llosa, né? Quando ele também ganhou o Nobel de Literatura, né? Então, é assim, realmente uma grande homenagem para a nossa literatura. É um grande sonho nosso, nosso aqui do nosso povo brasileiro, um dia receber esse prêmio, né? Esse prêmio Nobel de Literatura. Se Deus quiser, a gente vai ter isso ainda, né? Mas fiquei muito feliz. Isso comprova a presença, a forte presença da literatura hispano-americana e dos autores latinos na prova. Perfeito. Professor André Luiz, é a cara do Enem isso, né? Trazer os assuntos, enfim, é o que o pessoal está comentando e colocar isso dentro do contexto. Na prova de língua estrangeira, isso também se aplica, né? Tentando contextualizar ao máximo, tentando trazer tudo o que está... Na prova de inglês também aconteceu isso? Acontece, acontece. Mas eu imagino que junto do assunto, da redação, relacionada à criança, né? Então, essa questão fácil que eu disse da internet, bem direcionada à criança também, né? Uma questão que me chamou muita atenção... É verdade. Bem lembrado, você falou da fácil, mas não falou da difícil. Porque o pessoal vai me cobrar depois, professor. Quando eu falei difícil, na verdade, foi o tempo necessário para a questão. Essa questão, como eu falei, em 91, né? Do caderno cinza, que era o Tall Order, que falava... É um texto muito grande, do Arranha-Céu. Então, na verdade, não era que era uma questão difícil. Era uma questão que necessitava de bastante tempo. Quando, na verdade, um pouco de atenção nos dois primeiros parágrafos que eu consegui resolver. Difícil. As pessoas costumam ir para o espanhol justamente pelo portunhol, então, acaba ficando... Achando que é mais fácil. Mas a prova de inglês, ela, na minha opinião, ela requer uma atenção muito grande. Ela requer uma dedicação à língua estrangeira muito grande. Porque se não fizer isso, a chance de acertar precisa requer um vocabulário. Essa prova em particular, eu achei que faltou imagem. Teve apenas uma única imagem. E a imagem ajuda muito a interpretar, a entender o texto. Pelo menos o que está querendo é passar a informação do texto, né? Então, essa prova em particular, faltou texto, imagem. As provas de ontem tiveram mais imagens do que o de costume. Os professores ontem comentaram. Então, na de língua estrangeira, deixa eu adeixar um pouquinho. Apenas uma única imagem. Que essa imagem dava para matar a questão. Agora, professor André Luiz, você falou uma questão muito interessante agora da relação da redação com o restante da prova, né? Então, foi a questão da publicidade infantil. Aparece, às vezes, ali, né? Não especificamente, mas pode ter aparecido em alguns enunciados ou algum assunto relacionado. Então, por isso, às vezes, é uma boa dica ao aluno, na hora de fazer a prova, identificar qual é o tema da redação e correr para fazer as outras questões. Exatamente. Correr para fazer as outras questões. Ajuda bastante. Geralmente, imagino que a cabeça de quem está, das pessoas que estão preparando essa prova, é traçar o tema, vai ser criança. Então, se você ir para a redação, der uma lida, até imagino que algumas questões de português, matemática, línguas estrangeiras, pode dar você a resolver ou a escrever a sua redação. Ajuda bastante. Está interessante a prova. Maravilha. Professores, eu agradeço muito a participação de vocês, muitíssimo obrigada, tá certo? A gente encerra essa segunda parte do nosso programa, Caio no Enem, com os comentários da prova de língua estrangeira daqui a pouquinho. A gente comenta a última parte da prova, os itens de português e, é claro, a redação, bem lembrada aqui pelos professores. Lembrando que a gente está ao vivo, tá? Pelo portal ABC, lá no www.abc.com.br, nas rádios MEC-AM, do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Especial Caio no Enem. Correção e comentários das provas. Você que está acompanhando a gente pela internet ou pelas rádios ABC, participe do nosso programa. É só mandar seu recado pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter, usando a hashtag Caio no Enem. Clica lá nos nossos endereços, facebook.com.br, ABC na rede. No Twitter é arroba, ABC na rede. Se você perdeu algum momento do programa, não se preocupe. A íntegra do Caio no Enem, com os comentários das provas de ontem e de hoje, vai estar disponível no portal ABC. É só acessar www.abc.com.br e clicar no canal de educação. E, gente, de acordo com o edital do Enem, a previsão é que o gabarito da prova seja divulgado até quarta-feira e os resultados finais em janeiro de 2015. Então, quem fez a prova vai ter que controlar um pouquinho a ansiedade, tá bom? E você sabe como é corrigida a prova do Enem? É, não adianta só contar quantas questões você acertou e quantas você errou, como era lá na escola. A sua nota vai depender do nível de dificuldade de cada item. Isso porque a prova do Enem é baseada em um modelo estatístico chamado Teoria da Resposta ao Item. Se você quiser saber mais sobre essa correção, basta acessar o nosso portal lá, o ebc.com.br barra educação. E a gente inicia agora a terceira e última parte do nosso programa de hoje, o Caio no Enem, com os comentários da prova de português e redação. No estúdio aqui com a gente estão a professora Viviane Faria, de português, e o professor de redação do Colégio JK, Marcelo Freire, que esteve ontem com a gente. Hoje está de volta. Boa noite, professores. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, professora Viviane Faria. Me conte o que você achou aí da prova de português. Bom, Juliana, pensando na prova como um todo, né, estávamos conversando, Marcelo e eu, a respeito dela, a tendência da literatura permaneceu, né, essa não adianta o aluno achar que não vai cair a literatura, os clássicos não cairão, mas eles caem, e isso é marca do céspede. Lá está o bonito Machado de Assis, Guimarães Rosa, né, com uma obra que surpreende porque é uma obra longa, uma obra densa. Então, da prova de literatura, foi uma prova, uma parte gostosa, mas caiu aquilo que nós já esperávamos que caísse, os clássicos da literatura. Na parte de gramática, nós podemos falar que continuou aquela tendência de análise de regionalismo, continuou a tendência de variação linguística, de você ter um conhecimento sobre a língua portuguesa, mas também, uma coisa que também nós comentamos, né, Marcelo, que achamos legal, foi que caiu gramática de forma pontual, um conhecimento sobre gramática com tudo aplicado, né, não adianta só decorar, tem que saber utilizar, né. Então, nós gostamos. Ai, que maravilha. Professora, vamos saber, então, o que que o pessoal que saiu das provas, o que que eles acharam? Ótimo. Meu nome é Anny Carolina, eu tenho 19 anos. Na gente em português, eu achei bem tranquilo, foi mais interpretação mesmo, se você tivesse noção ali da leitura, mais ou menos você conseguia responder tranquilo. Meu nome é Fabrício Kermini, tenho 18 anos. Português, nossa, as leituras, caiu muito poema, muito poema e, tipo, foi bom. Antônio James da Silva, eu tenho 24 anos. Cansativa. Cansativa, as questões bem grandes. Amanda Cavalcante, 19 anos. Pra mim, foi a mais fácil, de todas. Gislene de Souza, 46 anos. Fácil, não tava difícil, não. Pra quem estudou, tava fácil. Ana Clara, o meio da rocha, 17 anos. A de português tava, tava fácil, assim, era mais questões, assim, do primeiro, do... matéria do primeiro e do segundo ano. Aí, tava mais fácil. E aí, professora? Caiu muito poema mesmo? Na verdade, nós tivemos, né, uma boa parte de poemas, sim, mas são poemas tranquilos, poemas atuais ou poemas da época do modernismo, que já trazem uma linguagem mais atual, né? Mas você pode ver pelos comentários, eles gostaram, não é uma parte gostosa. Então, pessoal, super confiante, né? Foi uma prova gostosa. O rapaz falou que foi longa, mas foi não. Foi longa, não. É, foi não. Ele tava cansado. Ele tava cansado, é verdade. Professor Marcelo Freire, ontem esteve aqui com a gente. E aí, professor, o tema pegou a gente de surpresa, né? Então, Juliana, boa noite. Tema da redação. Boa noite pra você que tá nos assistindo, você que nos ouve no rádio. Juliana, na verdade, eu posso fazer um comentário sobre as falas dos ministros? Eu gostei muito da fala de uma candidata que disse que a prova estava fácil pra quem estudou. E é isso, tá certo? Por mais que todos eles tenham gostado e tenham saído confiantes, essa prova foi uma prova pra quem estudou. O nível de cobrança continua um nível de médio pra elevado. A gente tava conversando antes, a Vivi e eu, algumas questões, inclusive, com cobranças bem sofisticadas. E foi interessante porque uma candidata comentou que a prova estava fácil porque caiu muito conteúdo de primeiro e segundo ano. Na verdade, caiu muito conteúdo de terceiro ano. Foi. Então, ela se enganou. Em alguns momentos, a prova de língua portuguesa, ela pode ser uma prova enganosa se o aluno acha que ela é somente interpretação ou se acha que ela é somente leitura. Há algumas questões aqui que nós podemos comentar depois que são mais capciosas. São. E quanto à redação, o que eu gostei? Eu gostei muito do tema porque, diferentemente do ano passado, você se lembra que no ano passado, você que nos assiste, que nos ouve, o tema foi um tema restrito. Eram os efeitos da aplicação da lei seca no Brasil. Então, não era lei seca de forma geral, não eram as questões de bebida e trânsito de forma geral. Era a aplicabilidade daquela política pública. Neste ano, olha como o tema veio. Publicidade infantil em questão. Então, ela permitiu, embora não tivesse sido um tema recorrente de boa parte das listas, eu mesmo ontem não cheguei a mencionar publicidade infantil, falei de mídia de forma geral, e muitos colegas também não falaram especificamente publicidade infantil. Mas o tema permitiu que o candidato pudesse abordar de diversas formas a questão. Um tema, mais uma vez, vamos separar quem estudou e quem não estudou. O tema, ele caiu de bandeja para aquele aluno que prestou atenção na nossa dica de ontem, de que era preciso trazer um problema no primeiro parágrafo, na introdução, e a solução, né, Vivi, na conclusão. Então, este tema, aquele aluno que saiu da prova pensando, poxa, não sei nada sobre isso e fiquei perdido. Por isso, esse aluno, ele esqueceu que a dissertação argumentativa exige, ok, um conhecimento sobre o assunto, mas estava muito convidativo aqui, os textos motivadores, né, se a gente puder comentar daqui a pouco. Ah, mas já, já. Se segura, professor. Eu quero saber tudo desse tema da redação, vamos milsar, porque a galera deve estar empolvorosa. Isso, então só para tranquilizar, tema, embora não recorrente das listas, tema bom, tema tranquilo que a gente vai daqui a pouco aprofundar. A gente vai até daqui a pouco também ouvir e ver o que o pessoal achou da prova de redação. Ah, vai ter um comentário. Com certeza, estou super curiosa. Eu acho que, espero que os meninos, meninas, rapazes, mulheres, homens, mulheres, tenham se saído bem, assim como você falou, né, não tenham deixado o nervosismo predominar, de achar que não dominavam o assunto. Agora, professora, tem uma questão específica que eu queria comentar com você, que é sobre um quadro de Picasso. A gente tem a imagem, Guernica, você tem essa questão aí em mão, professora? Sim, excelente. Quem nos acompanha pela web já consegue ver a imagem. Questão 114, professor, da prova cinza, é isso? Da prova cinza, 114. Certo. Professora, me ajuda a traduzir para quem nos ouve pelo rádio essa questão aí. É, na verdade, o que nós podemos perceber, como o próprio Marcelo comentou, que não é uma prova somente interpretativa, você lê ou você faz. Nós estamos diante de uma obra extremamente famosa, nós estamos diante de um quadro, né, que é referência de toda uma revolução de época de arte, de pintura, que nós, na literatura, tendemos a ensinar como vanguardas, né? E por mais que a nossa veia seja literária, nós sempre pegamos as obras, as pinturas como referência. E Picasso, ele é uma referência. Essa questão traz uma adaptação, né? Sim, então eles fizeram uma adaptação. Uma charge. Uma obra de mais de 100 anos e trouxeram, de 100 anos, né, em torno de 100 anos e trouxeram para cá e fizeram uma charge, uma brincadeira, uma satirização, mas que ao mesmo tempo envolve um conceito crítico, uma visão crítica, uma denúncia, né, que aqui no caso é a respeito do trânsito. Então, para entender realmente a sátira que traz a obra, a charge, eu preciso me lembrar da proposta da obra original, que ela mostrava, falava simplesmente do caos que uma guerra provoca. Então, aqui eu tenho também um caos provocado por uma guerra, por uma desorganização, né? Então, não adianta só olhar. O interessante está toda na intertextualidade, né, Marcelo, que essa obra traz. Então, não é uma questão fácil. É uma questão para quem estudou, como disse, inteligentemente, a moça, né, entrevistada. Perfeito, professora. E essa questão da mobilidade urbana, o professor trouxe esse tema aqui. Não apareceu na redação, mas apareceu na prova. Exatamente, Juliana. Tudo aquilo que nós comentamos apareceu nas questões. E olha que legal, quando a Vivi diz que o aluno precisava relacionar conteúdos, para você que está nos ouvindo pelo rádio, a charge, ela traz uma situação de trânsito. Está certo? A gente está falando da Guernica porque você se lembra desse conteúdo em Vanguarda. Tem que lembrar. Mas a charge, ela traz uma questão de trânsito e a seguinte fala no quadrinho. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, o comando pede que o aluno relacione, né? Tanto a obra, tem uma alternativa aí, que a alternativa é, né, da expressão polissêmica, quadro dramático. Quadro dramático, pelo que a Vivi trouxe, do quadro do original, né, do Guernica, e o drama que se vive aqui em termos de mobilidade, né? Olha só, maravilha. Professora, tem uma outra questão que eu queria comentar com você antes de entrar no tema redação, que é uma questão que parece estar repercutindo bastante nas redes sociais, que fala sobre música sertaneja. Você consegue identificar, professora, que questão é essa? Você lembra exatamente? Vocês tiveram pouco tempo para visualizar a prova. Aqui, o Brasil é sertanejo, questão 124. Questão 124 da prova cinza. Isso. Vamos comentar ela com o pessoal? Na verdade, o que nós podemos verificar é o seguinte, você tem eles trazendo para a prova novamente uma ideia de você interpretar o texto. Você tem um texto aqui interpretativo, informativo, interpretativo. Então, o objetivo mais é que você consiga analisar o texto, ler, analisar a organização dele. E agora, em relação ao tema, eles trazem um tema atual, Juliana. Você tem que pensar. A música sertaneja, ao mesmo tempo que ela tem aquela veia extremamente tradicional, na cultura de certas regiões brasileiras, na verdade, ela vem novamente, ela retorna com outra máscara. Isso é atual. Isso é comentário atual. Isso é a moda atual. Então, na verdade, novamente, o Enem fazendo a mesma coisa, trazendo uma análise para você. Você tem que analisar o texto, a estrutura do texto, entender o que ele disse, mas, ao mesmo tempo, trazendo aquele assunto que te leva a pensar. Te leva a repensar. E ele trouxe isso. Antes da gente passar para a redação, deixa eu só fazer o comentário que o professor anterior falou, o professor Ricardo, de espanhol, a respeito da questão de espanhol. Se não, ele vai brigar comigo, se não falar. Na verdade, a palavra tandem, eu estou aí a pronúncia latina, ela vem da referência do iam, que é uma palavra do latim clássico e significa já. Já. Então, por isso, só que adaptada, nós sabemos que nós temos toda a questão das transformações, as palavras, as línguas, as línguas de origem latina. Então, no caso, o espanhol veio com essa veia, essa modificação da primeira letra. Então, por isso que vem a ideia do já, do finalmente, do enfim, do agora e assim por diante. Então, só para ele não brigar comigo. Tá bom? Essa é realmente uma palavra de origem latina. Perfeito. E já que a gente está falando de questões atuais na prova, tem a tal da questão do robô fazendo selfie. Isso. A Marcela adorou. Ah, você gostou dessa? Eu adorei. Eu adorei. Juliana, eu adorei. O que o pessoal está comentando aí nas redes sociais? Eu adorei essa questão. Olha, eu sei que ela está entre as mais comentadas. Nossa, foi. Ele adorou mesmo. Muito gostoso. Você quer falar, Vivi? Eu posso falar? Nossa, por favor. Ah, e a gente está com a imagem. Desculpem. Para quem nos acompanha pela internet, temos aí a imagem do robozinho fazendo a selfie, né? Tirando sua própria foto. E aí, professor? Juliana, então, você que nos ouve pela rádio, a questão, ela traz uma charge. A charge tem o seguinte texto. O NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity. Professor, tem que me ajudar aí na pronúncia, ver se eu fiz certo. No solo de Marte. Veja. E aí, nós temos, então, um robô tirando um selfie. Não é? Olha que questão extremamente atual. Não há hoje candidato, Juliana, que não tem em algum momento passado por essa situação. Não é? Agora, nas eleições, só se falava nisso também, né? Juliana, vamos lá. Ontem, nós tivemos candidatos eliminados do Enem, tirando o selfie. Ai, gente. Foi. Você quer questão mais atual do que essa? Foi um recadinho para aquele que foi... A metalinguagem. Foi um recadinho para você que foi eliminado ontem. Exatamente. Foi um recado. Com certeza. Foi um recado. O Enem é uma prova que não perde a chance de dialogar com o seu público. E a charge, vamos lá, fechando a prova de português com chave de ouro. O Enem sempre cobra leitura crítica, posicionamento crítico. O comando diz, a charge apresenta uma crítica. A o quê? Queridos, olha que interessante a alternativa C, circulação digital excessiva de autorretratos. Então, uma questão gostosa, porque ela vai discutir tanto a palavra selfie como uma correspondente que nós temos na nossa língua, que é o autorretrato. Segundo, se nós temos uma missão exploratória de Marte, o que se espera? Imagens de Marte, não do robô, não é? Se nós temos redes sociais, para você falar de muitas questões sociais, claro que há sim a auto-exposição, mas aqui já temos um posicionamento crítico. Então, uma questão que eu gostei muito, porque ela não só vai fazer com que o aluno pense sobre a imagem, e aí eu gostei muito do comentário do professor de inglês, no sentido de como a imagem ajuda, tá certo? Nesse caso aqui, a imagem era fundamental. Fundamental para sabermos que a crítica centra-se nela, não no texto. Porque se NASA divulga a primeira foto feita pelo robô, só pelo texto esperamos o que é o senso comum, né? Imagens de Marte. Então, eu gostei muito dessa questão, porque ela pegou um assunto atual, uma charge muito bem bolada, eu não conhecia essa charge. Você já tinha visto? Não. Eu também não. Então, achei muito... Aí um elogio, né? A seleção de textos, ela é muito gostosa, ela é muito bacana. E nos surpreende quase sempre, Juliana, de forma muito positiva. E o senso crítico, hein? O aluno poderia escolher algumas outras alternativas aqui, mas a resposta que está... Lembrando a você que estamos com o caderno cinza, né? Perfeito, professor. Questão 135 do caderno cinza. Então, se você está com outro caderno aí, pode ser que mude o número aí, a alternativa. Mas aqui, a nossa alternativa ser circulação digital excessiva de autorretratos. Poxa, professor, mas será que eu não podia pensar em alguma outra alternativa? Vamos relembrar? O fundamental do Enem é o comando da questão. O comando nos diz, a charge apresenta uma crítica. Então, aí não tinha outra opção, né? Maravilha. E olha, vamos passar para a redação, vamos falar de redação, né? Vamos, vamos. E eu temos aí comentários... Exatamente. E eu quero... Estou curiosa para saber o que o pessoal achou desse tema de redação. Vamos lá. A gente ouve e quem está nos acompanhando pela internet pode ver o ICVT. Amanda Cavalcante, 19 anos. A redação foi boa o tema, deu para a gente ter uma ideia do que falar. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. Eu gostei do tema, afinal, eu não estudei, eu esperava outros temas, como muitas pessoas esperavam. Eu me chamo Ana Lúcia, tenho 16 anos. Foi bem tranquilo, assim, porque desde pequena eu sempre fui influenciada por essas propagandas, aí eu achei bem fácil. Meu nome é Alex, tenho 18 anos. Muita gente não esperava o tema que foi abordado nessa redação desse Enem, mas foi um tema que eu achei bem tranquilo de expor os meus argumentos, né? E acredito que tenha me saído bem. Meu nome é Camila Barros de Cristo, eu tenho 16 anos. Eu achei o tema um pouquinho fraco, mas nada que não desse para você abrir sua cabeça e dividir bem as informações que você queria expor. A coleção do Pereira da Silva, eu tenho 17 anos. O tema também estava bem complexo, assim, porque lá no colégio a gente fez algumas revisões sobre possíveis temas e o que caiu não estava entre os possíveis temas. Gislene de Souza, 46 anos. Acho que fui ótima. Porque, assim, é tudo que cai na mídia, é tudo que cai no dia a dia, nas reportagens, tudo que você vê. Então, assim, tranquilo. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. Gostei do tema, assim, um tema bom, mas difícil, chato de escrever. Antônio James da Silva, tenho 24 anos. Referente sobre a publicidade infantil. Por que eles se referiram a isso? Olha só, temos cinco minutinhos ainda para falar desse tema de redação. Assim, a pertinência do assunto, o professor já colocou muito bem, acho que já responde aí a pergunta desse último aluno. Mas eu queria conversar primeiro com você, professor Marcelo, sobre essa questão que você bem colocou, é uma questão polêmica. Então, o aluno tinha a opção de escolher dois caminhos e defender a sua ideia, está certa? A gente sabe que temos muitas ONGs que defendem uma regulação, ONGs ligadas aos direitos das crianças e tem também, por outro lado, publicitários que, enfim, entendem que essa regulação poderia ser uma forma de censura, enfim, um atraso. O aluno, qual, enfim, o aluno, não importa o caminho que ele escolheu, se ele souber argumentar, se ele soube argumentar, ele consegue ter sucesso nessa redação? Então, Juliana, também aproveitando um comentário aí feito, embora o tema tenha sido um tema surpreendente, ele traz o que se discute hoje na mídia, né? E boa parte das listas falava disso. A respeito da sua observação que você diz dos caminhos, a redação, sim, trazia essa possibilidade de dois caminhos. Entretanto, Juliana, a formatação da proposta de redação das provas do Enem, ela sempre deixa claro para o aluno um caminho possível a ser trilhado. Então, se no ano passado os efeitos da aplicação da lei seca no Brasil, certamente o aluno defenderia a lei seca e até mesmo um rigor maior, dificilmente o aluno poderia optar por abrandamento. Se no ano retrasado foi o movimento imigratório para o Brasil e o aluno poderia ser contrário a esse movimento, mas os textos motivadores todos valorizaram o passado dos imigrantes e a importância deles agora na economia. A proposta de redação trouxe claramente um caminho muito bom para o aluno seguir. O primeiro texto fala exatamente dos princípios de regulamentação da publicidade, que é o texto 1, que menciona inclusive o CONAR. Então, aí um alerta. Você, meu querido, que nos vê, que nos ouve, você sabe que o Enem prevê que você apresente uma proposta que respeite os direitos humanos. Em hipótese nenhuma, o aluno poderia ter sugerido censura. Em hipótese nenhuma. O primeiro texto motivador lembra o aluno atento que já existe um órgão, que é um órgão de autorregulamentação, que é o CONAR. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, desculpa, eu preciso te pedir só para concluir rapidamente, temos dois minutinhos para encerrar. Então, fechando. O que o aluno deveria ter feito? Apresentado um problema na sua introdução e esse problema, claro. Qual é o limite entre a liberdade de imprensa e a liberdade da mídia e a própria liberdade de expressão e a questão da criança? E apresentado uma solução. Essa solução, ela também, o aluno atento perceberia que o texto 3, que começa, precisamos preparar a criança desde pequena. Quem é esse sujeito do verbo precisamos? Então, o convite para o aluno pensar, família precisa preparar essa criança, controlando que ela assiste ou não. A escola precisa, olha o texto 3 como ele fala, tornar a criança consciente de suas responsabilidades. Então, é a escola, é a família, o próprio governo pode intervir de alguma maneira. Então, a redação, ela estava tranquila nesse sentido aí, tá? Professor, muito obrigada. Obrigada, professores. A gente agradece muito a participação de vocês aqui com a gente, a professora Viviane, de todos que passaram pelo nosso programa, caiu no Enem. A gente espera que você que nos acompanhou nesses dois dias tenha feito uma boa prova. Agora é relaxar, esperar o resultado. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer rever algum trecho, acesse o www.abc.com.br, porque a íntegra do Caiu no Enem vai estar lá para você que nos acompanhou. Uma boa noite e até a próxima. Pessoal, voltamos aqui apenas para a web, e apenas para quem nos acompanha pela internet, no www.abc.com.br, porque todo mundo quer falar de redação. Professor, o tempo é muito curto, né, professores? E são muitas dúvidas. Ótimo. Eu queria até, tive que interromper esse raciocínio, mas queria que o senhor continuasse. Você estava falando da importância dos textos de apoio. Isso. Para que o candidato escolhesse seu caminho ali na hora de fazer a redação, né? Que bom que você continue conosco, né, na web. Juliana, e sobre esses textos motivadores, a Vivi, ela fez uma observação, porque assim como você, meu querido, que teve pouco tempo para ver a prova, nós também tivemos, né, estamos aqui esperando, nós não fizemos a prova. Mas a Vivi, ela vai fazer um comentário sobre uma questão que o aluno que optou por fazer a prova primeiro e deixou a redação depois, certamente pode fazer alguma conexão, né, Vivi? Que é a questão... É, na verdade, é o seguinte, o que nós observamos foi sobre a questão 128. Do caderno cinza. Lembrando que é o caderno cinza, né? Do caderno cinza, a questão 128, ela traz o seguinte texto, Viva a Nova TV, aquela linda exclamação. E eu nem vou ler o texto todo para você, só o comecinho dele diz assim, Diga olá para a televisão do futuro, ela permite assistir ao que você quer. Para aí. O que que acontece? Lembra que o Marcelo estava explicando, ele estava mostrando que você tem que pegar um ponto, que é o problema, depois você vai ter que desenvolver aqui sobre aquele ponto e depois trazer a solução. Se você estivesse totalmente sem ideia, aqui está o que você precisa. Ela permite assistir ao que você quer. Lembra que ele estava comentando? Os textos de apoio, eles vão te dar aquela dica do segmento, do raciocínio que ele quer, aquele raciocínio crítico que a prova quer que você tenha. E aqui está uma dica, num texto da prova, no interior da prova. Isso mesmo. Então, assistir ao que você quer. E isso vai auxiliar a cuidar da criança, tratar da criança, fazer a criança cidadão crítica, e assim por diante. Então, era, né Marcelo, aquele ponto que poderia ter sido desenvolvido. É verdade. Professora, você gostou do tema da redação? Eu gostei, por mais que realmente tenha sido surpreendente. Tudo que o Marcelo comentou ontem foi justamente o que nós esperávamos, eu acho que foi uma surpresa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu reitero o que o Marcelo falou. O aluno bem preparado, o aluno que sabe fazer um texto dissertativo, para ele, esse texto, ele pegou e sorriu, e montou, e fez uma boa redação. Porque eu fico pensando que muitos alunos, muita gente que fez a prova, pode ter ficado com dúvida se resolveu, sei lá, defender, ou seguir numa linha de raciocínio, pela, assim, a favor dos publicitários, digamos, contra uma regulação da publicidade infantil, se essa pessoa está receosa, ai, pronto, me dei mal. Não necessariamente, são dois pontos de vista diferentes, mas que pode haver embasamento para eles, né? Exatamente. É claro que você aí, ouvindo a Vivi falar do texto da questão, né, sobre TV, me ouvindo falar sobre os textos motivadores, aí você pode estar pensando, poxa, Marcelo, mas eu sou orientado a não usar os textos motivadores. Queridos, vocês são orientados a não copiarem integralmente o texto motivador e não usarem somente as informações dos textos motivadores como argumentação. Ontem, você que nos acompanhou, e eu tenho certeza que foram vários de vocês que estão conosco agora, né, nosso vídeo, eu fiquei sabendo aí que bombou ontem. Exatamente. Ontem, vocês se lembram que eu falei muito claramente da argumentação de autoria, né, Vivi? Então, o que a gente espera? Que o aluno tenha repertório, tá certo? Mas os textos motivadores, exatamente como a Vivi falou, eles são dicas. Os textos motivadores, eles são escolhidos exatamente para dar limites para o aluno. Então, temos possibilidades de argumentação? Temos. Mas, uma argumentação que devesse prever, sim, um cuidado com a criança, porque o texto motivador 2, ele traz um... Nós estamos na internet, né, Juliana? Exatamente. Então, para você que está aí na internet, o texto 2, ele traz a publicidade para crianças no mundo. Esse texto, ele é um infográfico do mapa mundo, então, ele menciona Canadá, Estados Unidos, ele menciona França, Itália, Brasil. Então, todas as regulamentações de publicidades mencionadas falam de alerta em relação às crianças, proibição parcial, proibição integral, que é o caso aqui de personagens famosos no Reino Unido e na Suécia. Aqui tem o simbolozinho do Mickey, né? E aqui, os lugares em que é proibido todo e qualquer tipo de publicidade. Há lugares assim, hein? Então, Canadá, por exemplo, proíbe todo e qualquer forma de publicidade. E o que que há em relação ao Brasil? Autorregulamentação. Então, Brasil e Estados Unidos são os únicos em que não há leis nacionais. Então, Juliana, olha o convite para o nosso candidato. Então, o Enem trouxe um tema que é exatamente o seguinte. O que que você pensa em um país que não possui leis, diferentemente de outros, mas que possui uma autorregulamentação? Vou pensar no lado, então, do publicitário. Esse lado do publicitário não pode excluir o que os outros países têm e o que o texto 3 traz. Vou pensar só no lado das crianças. O publicitário não tem que trabalhar com isso, tem que ser proibido totalmente como é lá no Canadá. aí você também estaria deixando de fora as outras possibilidades. Professor, deveria ter ficado no meio termo? Você deveria ter ficado no meio termo considerando conscientização das crianças por parte das escolas, do governo e das próprias famílias e que a autorregulamentação também se impusesse limites aceitáveis para essa publicidade. Então, um tema muito bom para você ter desenvolvido, lembrando que você não poderia ter esquecido do problema e da solução. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui chegando pelo Twitter. No Twitter tem a Silvana Valchec. Ela falou, meu filho abordou a relação da publicidade com a obesidade infantil. É um bom caminho? Ela pergunta. Quer comentar? Quer comentar, professor? Posso já comentar? Por favor. Depois eu falo o que você pensa. Eu estou surpresa com o filho dela. Eu acho que foi uma relação profunda até. Ele conseguiu ter uma visão crítica aprofundada. Sim, seria um bom comentário. Por mais, como o Marcelo fez toda a explicação, que a prova ela venha nos dar aquele direcionamento, é claro que você tem a sua opinião. E mesmo ela venha fugir um pouco disso, por exemplo, mas o texto estando bem construído, é claro que você vai ter a nota para aquela boa construção. agora esse comentário, por exemplo, Juliana, me surpreende, né? Tem tudo a ver, né? Uau, né? Eu posso falar assim, uau, hein? Exatamente. Temos até um documentário que faz essa relação, até conselho que os alunos assistam pela internet, que faz. Que legal, hein? Como é o nome? Tem o nome dela? A Valchec. Valchec. Isso. Legal, hein? Silvana Valchec. Foi o filho dela quem fez a prova. Muito além do peso. Que legal, Silvana. Muito além do peso, exatamente, é o documentário. Extraordinário, indico, viu? É maravilhoso e faz explicitamente essa relação, né? Faz. Entre a obesidade infantil e a publicidade. Tem também aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook, a Paula Lira, aqui de Brasília, ela achou o tema rico e considerou o espaço de 30 linhas pequeno, apesar de saber que com esse tempo seria difícil escrever mais que isso. Ela fala, seria o caso de aumentar o tempo e o espaço para a redação ou ficaria ainda mais cansativo? Essa é a? A Paula Lira. Paula, então, não, o espaço de 30 linhas ele já é um espaço padrão em diversas outras provas de seleção, seja vestibular, seja concurso. E o que se espera, Paula, na verdade, é o seguinte, é que você apresente um princípio que, claro, será cobrado de você na universidade. Na universidade, sim, você terá subsídio e repertório para escrever mais. Mas, nesse caso, o Paulo, o Enem está esperando que você trate de modo objetivo, né? E ainda fazendo comentário sobre o filho da Silvana, parabéns ao seu filho, tá, Silvana? Ele trouxe exatamente o que nós comentamos ontem, a argumentação de autoria. Não havia nada mencionando obesidade infantil, porém, vamos falar de nós que temos filhos, né? A minha filha, não vou mencionar aqui marcas e desenhos, mas a minha filha gosta de um determinado salgadinho, de um determinado desenho, não é? Porque ela está ali assistindo no desenhozinho, não há publicidade disso, diretamente, mas lá no supermercado já há associação. Então, parabéns. E se a gente faz uma pequena, uma breve visita ao supermercado, a gente pode identificar em vários produtos, não só produtos alimentícios, mas também de limpeza, tem de tudo, né? E aí o personagem está lá, as crianças ficam loucas. De fato, a gente não pode negar. É verdade. Nem tomando partido, mas assim, é um fato. É, é um fato. Então, acho que o filho dessa queridíssima aqui que participou com a gente, com certeza mandou muito bem. que o texto motivador 2, ele traz isso, né? Famosos personagens de desenhos animados, famosos e personagens de desenhos animados não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis. Suécia e Reino Unido, né? No nosso infográfico aqui. Professores, então, para encerrar o nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta sobre a correção da redação. Sei que tem muita gente que tem dúvidas. O que vocês acham que é bacana esclarecer para quem nos acompanha pela internet sobre essa correção? Fique tranquilo. O que eu tenho a lhe dizer é, fique muito tranquilo. O sistema de correção de redação do Enem é o que eu costumo chamar de sistema que beira a perfeição. Porque correções de vestibulares, de programas de avaliação, como o PAES, aqui de Brasília, você que nos assiste de outros lugares, aqui em Brasília nós temos um programa de avaliação seriada. Então, o aluno faz ao longo do ensino médio. Ou em provas de concurso, sua redação é corrigida por um corretor. No Enem, ela será corrigida no mínimo por dois. Se houver discrepância, e a discrepância é muito pequena, Juliana, de mil pontos possíveis, 10%. Passou de 100 pontos, ela vai automaticamente para um terceiro corretor. Esses corretores, eles não se comunicam. Eles não sabem quem são, quem corrigiu também aquela redação. Eles não têm acesso às outras notas. mas, Marcelo, e se ainda assim tiver alguma diferença? Ela vai para a correção feita por três corretores que, simultaneamente, vão ver essa redação. Então, sua redação pode, no mínimo, ser corrigida por dois, no máximo por seis. Fique muito tranquilo, porque você estará em boas mãos. Todos os corretores são anualmente capacitados, são feitos treinamentos, né, Vivi? Então, treinamento, curso, treinamento, curso, o seu corretor, ele é um professor de português, ele é formado em letras. Então, relaxa agora, né? Fica tranquilo. Relaxa até quarta. Relaxa. Até quarta. A redação não, né? A redação demora a sua redação. A redação demora mais. Fica tranquilo, vai curtir agora a sua família, vai dormir. Vai estudar para a prova de final de ano. Vai estudar para a sua escola. Você está em boas mãos. E na quarta, né, quando sai o gabarito, o pessoal pode acompanhar essa informação, outras informações, todos os bate-papos que a gente teve aqui hoje e ontem, lá no ebc.com.br. É só procurar lá pelo canal de educação. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, a professora Viviane Faria, de português, e o professor Marcelo Freire, de redação do Colégio JK. Muito obrigada. E obrigada a você, que nos acompanhou pela internet. até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.